Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos o Bernardo Souza está confirmado para o novo Big Brother de Portugal que vai estrear no dia 11 de setembro mas dessa vez não é dentro da casa mas sim para comentar os últimos acontecimentos do programa a Cristina Ferreira será apresentadora do Big Brother as informações são da revista TV Guia já a Bruna Gomes infelizmente está fora do novo Big Brother a Bruna contou em seu vídeo do YouTube que não fará parte dessa nova edição o que deixou os fãs muito indignados com a notícia pois grande parte achava que a Bruna estaria nesse novo Big Brother e aí o que você achou dessas notícias sobre o Bernardo e a Bruna fala pra gente nos comentários deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal